11 horas e 5 minutos o programa da comunidade está começando e já estou começando contando com a sua participação 993276649 é o nosso whatsapp, já deixa a enquete do Luiz pra mim também, porque a gente também vai falar desse assunto aqui no nosso programa e eu quero saber a sua opinião, mas antes disso deixa eu trazer pra você outra confusão que aconteceu em escola pública, dessa vez em Maués vejam os vídeos, olha só isso gente olha as duas meninas aqui se pegando, é exemplo do que nós já trouxemos aqui em outro momento aí chega uma outra ali tentando apartar a briga, olha lá olha a confusão, olha a confusão que é isso né? que que é isso? o que que está acontecendo dentro das nossas escolas? outro dia nós trouxemos uma que agrediu a outra e levou uma perfuração de arma branca no seio foi esfaqueada também no ambiente escolar, dentro da escola que situação que está acontecendo com os nossos jovens olha eu vou dizer uma coisa pra você, os pais precisam intervir imediatamente eu tenho a impressão aí que muitos jovens eles replicam replicam o que vem em casa e é importante que a gente lide com os pais também pra entender porque essa violência toda dentro das escolas essa violência não é gratuita, essa violência ela não acontece do nada um jovem não aprende a brigar da noite pro dia e não desenvolve uma violência da noite pro dia a gente sempre sabe que dentro das salas de aula existem ali aquelas pessoas que são muito quietinhas que não ligam pro que acontece, que não ligam pro que tá mexendo, o que não tá às vezes são crianças que são, são adolescentes, crianças, né? jovens que são abusados psicologicamente, psicologicamente sempre tem aquele que é mais afoito, vai lá, mexe com quem tá quietinho aperreia o juízo de quem tá quieto mas a gente sabe que a natureza daquele indivíduo, a educação daquele indivíduo fez com que ele fosse sereno, fosse mais tranquilo e a gente não consegue ver uma pessoa dessa metida numa briga mas quando a gente vê briga e gente se esmurrando desse jeito puxando o cabelo e principalmente, a gente já trouxe aqui no nosso programa duas alunas que uma tava com uma faca dentro do sutiã e acabou esfaqueando a outra colega que tava ali no meio de uma briga a gente se pergunta que educação que esses jovens estão recebendo que educação esses jovens estão recebendo o que que tá acontecendo com esses jovens, né? é o que a gente pergunta, é o que a gente questiona aqui eu quero saber sua opinião no Facebook e aí, a minha pergunta é a seguinte você acha que a violência nas escolas é o resultado de violência em casa? você acha que a culpa é do pai e da mãe que de repente tá ensinando os filhos a serem violentos? minha pergunta pro Facebook é essa agora a enquete que a gente vai lançar agora lá no Facebook é essa você acha que um aluno violento aprende em casa essa violência? sim ou não? essa é a pergunta, viu Camila? Camila que tá aí do outro lado presta atenção, tá Camila? você acha que a violência de um aluno é reflexo? ele tá aprendendo isso em casa? sim ou não? atenção a enquete no Facebook quem tá ao vivo com a gente pelo Facebook muito obrigada pela audiência já quero saber o que você tá achando dessa situação toda o que você tá achando dessa situação toda o que você entende dessa situação toda e principalmente quem tá em casa já vai ligando logo pra mim porque eu também quero saber a sua opinião aí de casa tá? quem tá ligando quem tá participando aqui com a gente pelo Facebook quem tá participando com a gente pelas redes sociais e principalmente você que quer ligar pra participar comigo pelo telefone, tá? pode ligar pra gente 3307-3951 3307-3952 e aí? hã? essa violência toda é reflexo do que essas crianças esses adolescentes passam em casa? quem é agressivo? na escola tá replicando o que enfrenta em casa? briga em casa? uma mãe violenta, agressiva? um pai violento, agressivo? tá replicando o que vive em casa? hã? ó, mais uma vez a Secretaria Estadual de Educação já informou que vai apurar o caso vai identificar quem são as alunas agressoras e a gente vai tomar providências administrativas providências administrativas que a escola toma advertência suspensão e às vezes até a transferência da escola a criança infelizmente leva a transferência e vai embora da escola né? são 11 horas e 10 minutos você que tá do outro lado eu quero ouvir sua participação liga pra gente 3307-3951 e 3307-3952 eu vou dizer uma coisa pra você eu acredito muito que infelizmente essa violência ela é replicada porque uma família pacífica uma família tranquila pai e mãe tranquilos um adolescente ou um jovem não aprende em casa a violência e não vai replicar essa violência na sala na praça né? então a gente sabe que o costume de casa vai à praça já dizia minha mãe já dizia os antigos são ditados de sabedoria que a gente vai repetindo aí no decorrer da vida o costume de casa vai à praça se em casa tá brigando se em casa tá tendo briga se em casa tá vendo briga vai brigar na rua também infelizmente 11 horas e 11 minutos largaram lá no facebook a enquete Dani que eu pedi vamos dar uma olhada vamos dar uma olhada rapidinho não dá pra colocar agora daqui a pouco a gente vai lá pro facebook pra ver em que pé que tá o questionamento lá no facebook com relação a essa violência que a gente tá vendo aqui agora olha só traz as imagens pra mim de ontem ontem nós trouxemos aqui no nosso programa uma castanheira que tombou com o temporal de ontem cedo a gente sabe que Manaus aí infelizmente teve uma chuva muito forte com muito vento foi rápida mas com muito vento e essa castanheira acabou tombando em cima de uma igreja em construção nós conversamos com o pastor lá o fiel envolvido lá na igreja e ele disse que a dona da castanheira a dona da casa onde a castanheira estava tinha vários documentos solicitando que os órgãos públicos tomassem providências com relação a castanheira ninguém autorizou a poda da árvore ninguém autorizou o corte da árvore e a árvore tombou com a tempestade de ontem a Gabriela Moreno foi ao local pra ver de perto essa situação e traz as informações pra gente vai Gabriela só somente hoje na quarta-feira é que a equipe da Semusp veio até aqui pra fazer a retirada dessa árvore a gente vê aí que é uma árvore que ela já tava apresentando sinais aí de querer de derrubamento e ela a gente vê o estado dessa árvore que é um estado totalmente aí decadente é uma árvore que estava apodrecida por dentro e que a qualquer momento poderia cair e nesse momento a gente tá aqui no ambiente que acontece reuniões religiosas cultos aqui essa família ela é evangélica e o pastor chamou a gente porque essa árvore exatamente caiu aqui nessa área onde acontece esses cultos e por sorte não caiu aí no momento em que estavam acontecendo essas reuniões caiu por volta das três da tarde e a gente haveria a ter reunião mais tarde às seis horas da tarde então foi de Deus ter caído nesse horário e a gente estava sem apoio pedindo só apoio do corpo de bombeiro vieram duas vezes e não puderam fazer nada por nós e até então até o dia de hoje desde domingo às três da tarde até o dia de hoje agora quando chovia ela apresentava esse risco mesmo de cair ela balançava muito e a gente ficava quando chovia a gente saia de baixo dela vou falar agora com a dona auxílio doura nós chegamos aqui essa castanheira ela ainda era menor aí desde lá que nós vimos nós vem pelejando pelejando já foram a dona dela já foi várias vezes para tirar tirou licença para derrubar para vir ele tirar só faziam dizer que vinham vinham batiam foto faziam reportagem nada fizeram por ela foi desgalhado aí ela foi apodrecendo o toco dela aí foi se tornando cada vez pior e somente agora eles vieram resolver depois que essa árvore caiu eles vieram resolver a gente vai falar agora com outro morador aqui que de vez ou outra você ajudava a desgalhar a árvore ajudava eu um compadre meu ele pagou na época 50 reais que era para derrubar ela não tinha casa para lá não tinha pacante nenhuma só depois que acontece o prejuízo aqui vem resolver e eles estão fazendo esse trabalho agora para tirar então essa árvore daí porque a gente vê que o prejuízo foi grande quebrou todo o muro aqui da área dessa área aqui onde acontecia essas reuniões religiosas a gente vai falar agora aqui com o presidente do bairro ele vai dar alguns detalhes o morador aqui da casa chamou-se um corpo de bombeiro eu vi a defesa civil olharam mas não resolveram nada então ele entrou em contato comigo com o senhor presidente do bairro e eu vim aqui dei uma olhada e fui no distrito de obra aqui da prefeitura e falei diretamente com o rapaz responsável o Carlinho e ele viu prontamente que está ajudando a gente a gente vê aí que apesar do prejuízo a prefeitura veio até aqui veio até o local para fazer a retirada dessa árvore aqui da comunidade volto com você ao estúdio 11 horas e 15 minutos olha deixa eu dizer uma coisa para você que tem do outro lado ontem inclusive durante a denúncia que a gente recebeu pelo whatsapp desse caso aqui eu contei relatei o fato aqui do Ivan Nascimento obrigada a ser muspe que foi lá resolver o problema da árvore tombada né eu quero agradecer mais uma vez os meninos aí da ser muspe os trabalhadores salva de palmas que os trabalhadores da ser muspe que estão sempre ali tentando atender a comunidade e os moradores mas a pergunta ainda está em aberto e aí a mulher tentou de todas as formas podar a árvore antes da árvore trazer prejuízo lá para a igreja solicitou de todos os órgãos possíveis a gente acabou de ouvir aqui na reportagem solicitou do corpo de bombeiros da defesa civil manteve contato com as semas ninguém tomou providência antes eu queria que algum órgão público alguma assessoria que está assistindo aí o programa me explicasse como é que as pessoas tem que resolver essa situação porque por exemplo o Ivan Nascimento que é o nosso diretor de jornalismo não consegue resolver ele vê lá a árvore emaranhando os galhos nos fios que tem lá na frente da casa dele não pode podar a árvore porque ele vai cometer um crime ambiental solicitou providências lá das semas as semas disse não, isso aqui é lá da Amazonas Energia Amazonas Energia foi lá e disse eu não posso podar também porque senão quem vai responder o crime ambiental sou eu e aí gente eu quero pedir ajuda aqui eu quero pedir ajuda das semas eu quero pedir ajuda do corpo de bombeiros para que explique o que a população tem que fazer porque se essa mulher tivesse podado essa árvore aí antes da árvore tombar ela tinha sido incriminada como um crime ambiental tinha sido indiciada por um crime ambiental faz o que? eu estou pedindo socorro das assessorias que estejam acompanhando aqui o agora para tentar resolver essa celeuma alguém tem que assumir aí a responsabilidade dizer liga para mim que eu resolvo como é que faz? vou esperar tá? eu quero esperar até aqui o final do programa ver se alguém responde alguma coisa aqui para o programa da comunidade são 11 horas e 17 minutos enquanto a gente espera o Emerson Santos vem aqui dar uma dica para a gente vai Emerson tem tudo aqui na loja do rei home center coroado olha só o tamanho dessa loja onde você vai encontrar tudo senhoras e senhores que você está precisando para a sua reforma e também para a sua construção olha só olha que maravilha é claro olha o tamanho da loja e muitas ofertas aqui com o meu amigo Márcio 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 vamos falar dessas ofertas aqui para quem está construindo e reformando isso mesmo Emerson olha só nós temos aqui o porcelanato de R$ 26,83 apenas por R$ 20,90 no dinheiro ou débito para a retirada e temos também o piso aqui externo de apenas R$ 16,90 vamos lá Emerson tem mais e tem mais olha aí o revestimento aqui Emerson o revestimento aqui apenas R$ 17,50 no dinheiro ou débito para a retirada isso mesmo e olha senhoras e senhores olha a promoção imperdível para você coloca na tela aí ó R$ 90,00 é isso mesmo? é isso mesmo a furadeira de impacto de 13 milímetros da UQ Brasil por apenas R$ 99,90 à vista para você correr para cá vem, vem, vem vem, vem comigo que tem mais ofertas e promoções para você na sua tela olha só está precisando aqui você encontra aqui você tem é claro tem facilidade 12 vezes nos cartões fica aqui no coroado na principal é a loja onde tem um gigante rei isso mesmo na loja do rei aqui na avenida Cosme Ferreira ao lado aqui da Murano temos aqui ó a Grazurite semibrilho por apenas R$ 179,90 no dinheiro ou débito isso mesmo para você que está reformando para você que está construindo aqui tem muito mais agora senhoras e senhores dá uma olhadinha nisso aqui é, está chegando está chegando o dia está chegando a hora é isso mesmo Emerson está chegando o dia de muitas novidades no home centro coroado aqui ó sábado já está tudo ok pode vir fazer a visita vem as nossas as novidades promoções também utilidades para a sua casa e decoração você encontra aqui na loja do rei daqui a pouco eu volto Márcia volto com mais ofertas e promoções contigo obrigada Emerson Santos a gente já vai de repente não mais que de repente lá para a Bárbara Mitoso que está na delegacia especializada em roubos furtos e defraudações com o doutor Cícero Túlio e vai trazer para a gente aqui as informações sobre a prisão de um trio Bárbara jogo para você aí para você contar para a gente o que está acontecendo vai Bárbara Olá Márcia bom dia para você bom dia para você que está acompanhando o programa agora neste exato momento nós estamos na delegacia especializada em roubos e furtos de veículos onde vão ser apresentados daqui a pouco três homens que fazem parte aí são suspeitos de fazer parte de uma organização criminosa onde eles roubavam veículos e faziam assaltos além de cometer homicídios pela cidade com eles também foram apreendidas armas munições e drogas eu vou falar agora com o delegado Cícero Túlio titular aqui da DF e delegado vocês conseguiram prendê-los em um sítio em um ramal na M-010 isso na verdade foi na M-070 tínhamos a informação de que essa quadrilha mantinha parte dos equipamentos bélicos utilizados em diversos assaltos homicídios e tráfico de drogas aqui na região de Manaus e que eles estariam escondidos nesse sítio situado lá na M-070 então as equipes de investigação intensificaram as diligências no sentido de localizar conseguimos localizar esse sítio e na manhã de ontem logramos êxito em capturar esses três integrantes dessa facção criminosa que opera aqui na região norte do Brasil e em poder desse material aí de extrema periculosidade que era utilizado aí na prática de diversos delitos aqui na capital amazonense e delegado também foram apreendidos dois carros roubados sim as investigações se iniciaram aqui pela especializada justamente por conta dos veículos tínhamos conhecimento de que essa quadrilha estava subtraindo veículos de locadores para utilizar esses veículos aí na prática desses delitos então intensificamos as nossas investigações e conseguimos aí linkar essa quadrilha com a prática de diversos outros delitos aqui na capital amazonense obrigada pelas informações delegado olha só a Márcia daqui a pouquinho a gente traz aqui a imagem dos três né que fazem parte dessa organização criminosa volto com você obrigada bárbara mitoso deixa eu explicar pra você porque essa correria toda né o local ali da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos e não de defraudações como eu disse agora há pouco cometi um equívoco roubos e furtos de veículos que apesar da gente ter recebido a notícia lá na redação hoje cedo que se tratava de um trio criminoso ele foi preso num sítio lá na M070 como disse aqui o doutor Cícero Túlio foram apreendidos com esse trio armamento munição uma série de outros itens e apetrechos que dava a entender que eram ladrões e por isso a gente levou essa informação mas o doutor Cícero Túlio disse nós começamos a investigação aqui na especializada por causa do roubo dos dois veículos e se descobriu esse trio nesse sítio envolvido em organizações criminosas e com toda certeza cometeram outros crimes muito mais graves que a gente está agora noticiando pra você que está aí do outro lado o doutor Cícero Túlio já trouxe as primeiras informações daqui a pouco a gente vai conhecer quem são esses três envolvidos nesses crimes todos em que eles estão praticando na cidade porque foram identificados os dois carros roubados mas devido ao fato de eles terem sido encontrados com armamentos e munições obviamente eles vão eles vão responder por outros crimes no mínimo porte ilegal posse ilegal ele estava no sítio posse ilegal de arma de fogo se eles transitaram com essa arma é porte ilegal de arma de fogo vamos voltar a gente volta a gente vai voltar ao vivo daqui a pouquinho vou segurando aqui pra você poder ver a imagem dos três assaltantes dos três que foram presos e inclusive deixa eu dizer pra você que tem do outro lado que se você reconhecer qualquer um desses três põe no ar pra mim você pode também denunciar na delegacia vai bar pra mitos traz as informações olha só Márcia nós voltamos aí pra mostrar pra vocês os três homens que foram presos durante essa ação da polícia civil o Carlos dos Santos Rodrigues de 23 anos o Charles Rodrigues Barroso de 32 anos e o Fernando Ferreira Protásio de 31 anos eles que estão são aí suspeitos de integrar uma organização criminosa e durante essa ação foram apreendidas também você pode ver seis pistolas dois rifles munições três quilos de maconha tipo skunk um quilo de cocaína além de dois veículos roubados também a gente vê que tem duas balanças de precisão aí também tudo isso foi apreendido em um sítio no ramal do Piracatuba no quilômetro 21 da rodovia a M070 como a gente falou com o delegado a polícia civil já vinha já vinha fazendo as investigações aí durante um tempo eles são suspeitos também de efetuar roubos pela cidade além de roubos de veículos outros assaltos também pela cidade e de cometerem homicídios também ali na zona sul da capital por Manaus toda na verdade eles são integrantes de uma facção criminosa que atua aqui no norte então Márcia olha só esses são os três homens envolvidos aí nessa organização criminosa vou repetir o nome deles Márcia o Carlos dos Santos Rodrigues de 23 anos o Charles Rodrigues Barroso de 32 anos e o Fernando Ferreira Protássio de 31 anos olha só Márcia a gente está acompanhando as imagens ao vivo da Bárbara Mitoso com muita droga tá vendo ali que eu disse pra você que a delegacia de roubos e furtos de veículos começou investigando o roubo de dois carros e descobriu membros de uma facção criminosa a gente não diz o nome de facção criminosa aqui no nosso programa da comunidade por um simples motivo porque a gente não vai dar ibope pra facção criminosa Bárbara tá falando ainda vamos ouvir a Bárbara que a Bárbara tá com o assunto mais importante lá vai lá Bárbara bora que eu vou decidir falar aqui deixa a Bárbara então lá mesmo que ela volte agora não volta mais a falar não vamos lá gente deixa eu dizer uma coisa pra você a Bárbara deu ali uma dica de qual era a facção criminosa que ela falou que a facção é uma facção que atua aqui e a gente tá vendo aí que o delegado Cícero Túlio foi matar um coelho e acertou logo os três coelhos de uma vez só e prendeu três membros ali de uma facção criminosa com armamento pesado armamento de grosso calibre a gente tá vendo pelas munições a gente tá vendo aqui olha armamento de grosso calibre muita droga muita droga prendida também cocaína maconha do tipo skunk além é claro dos roubos dos carros que são usados pra poder fazer o transporte de drogas cometer crimes de facções criminosas que a gente sabe que todos esses crimes que acontecem na cidade são crimes em desdobramento ao tráfico de drogas tá aqui a prova tá aqui a prova os dois veículos que foram roubados e que iniciaram deflagraram a investigação criminal por meio do doutor Cícero Túlio e equipe de investigação da DERFV levam o que? levam a facção criminosa levam ao tráfico de drogas como a gente tá mostrando pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa não são só essas informações que a Bárbara Mitoso vai trazer pra gente a Bárbara ainda vai trazer outros detalhes de crimes que aconteceram obrigada Bárbara volta pra mim são 11 horas e 27 minutos tem ladrão que se dá bem tem ladrão que se dá mal sabe por quê? porque no fim das contas o crime não compensa olha só esse caso que eu vou trazer pra você que tem do outro lado o sujeito foi tentar levar o carro de uma mulher foi tentar tomar de assalto o carro de uma mulher não sabia como ligar o carro olha só a informação que você tá acompanhando agora se desesperou correu e acabou perdendo o telefone põe pra mim aqui nessa tela aqui olha aí a mulher olha aí o cara correu correu e perdeu o telefone no meio do caminho essas são imagens que o ladrão atrapalhado que a gente traz pra você do ladrão atrapalhado acabou que tu vai roubar o carro tu tem que saber pelo menos como é que liga o carro olha aí ó tentou tentou sair com o carro a mulher atravessou a rua nessa altura do campeonato ele tentou sair com o carro se embolou todo não sabe dirigir o carro automático aí ele pensou teve a presença de espírito dizer eita vou embora sabe por que? daqui a pouco a polícia chega porque ela já deve ter ligado pra polícia tá engatado ali ó tá perdido ali com o carro ali ó correu correu celular caiu deixou cair ali na fresta e foi embora olha isso ladrão atrapalhado ladrão atrapalhado se perdeu todo caboclo vai roubar tem que saber como roubar então não rouba vai estudar que é mais fácil é mais fácil tu sentar e ler um livro é mais fácil tu ficar sentado numa mesa ali na cadeira óbvio né na mesa que senta senta na cadeira e vai estudar é mais fácil e você trabalha honestamente Davi vira uma pessoa sábia tu não quer isso não quer ser ladrão vai passar por esses apertos viu vai acabar passando por esses apertos porque mais dia menos dia a justiça vai pegar que horas são 11h29 vamos lá Emerson Santos traz mais uma dica pra gente no nosso é aqui é aqui é aqui vou falar aqui com o leão solta o rugido do leão Emerson contigo Olha Márcia deixa eu te falar uma coisa eu estou num setor muito especial aqui da Home Center coroado a loja do rei e eu estou encontrando cores aqui você quer a cor qual aí na sua casa a cor da camisa da Márcia ou a cor da minha camisa mas você encontra aqui também sabe o que semi azul caprichoso semi vermelho garantido semi rosa com iamporanga semi cupuaçu semi amarelo cromo olha gente semi rosa bebê tem semi tapereba você escolhe a cor aqui e esse semi azul a padroeira também semi azul céu gente cores imperdíveis maravilhosas que você pode ter na sua casa sabe onde aqui na Home Center coroado são mais de 5 mil cores isso mesmo 5 mil cores que história é essa meu amigo o difícil é escolher a cor não é isso é verdade é tanta cor que a gente fica às vezes sem saber como escolher e a gente está pigmentando qualquer cor que você quiser a gente tem um lequezinho aqui com mais de 5 mil cores para fazer a cor que você desejar cor de semi brilho fosca acrílico tem tinta também emerson que é lavável e é família protegida é a nossa marca dessa tinta porque ela não cria ácaro na parede ela não cria nenhum tipo de bactéria e ela é ótima para botar no quarto de criança isso mesmo é a oportunidade que chegou que você tem hoje é quinta-feira sai da rede sai da cama bora construir final do ano está chegando a sua casa precisa ficar muito mais bonita para você é claro ficar maravilhosamente bem agora é o seguinte continua a promoção aqui massa corrida Vitória Regia de R$ 42,90 por R$ 31,90 no dinheiro no débito para você retirar na loja e tem muito mais massa acrílica Vitória Regia de R$ 90,63 por R$ 69,90 no dinheiro e tem facilidade no pagamento 12 vezes também no pagamento à vista tem desconto especial não é isso? isso pagamento à vista a gente tem um desconto super especial que a gente está prolongando sempre nesses meses tá emerson a loja do rei nosso gerente ficou doido e resolveu deixar essas promoções para sempre entendeu? a gente está todo dia com essa promoção você pode vir de sábado dia de domingo de segunda-feira a gente está com promoção à vista a gente consegue fazer negociação até 12 vezes sem juros no cartão de crédito isso mesmo e olha o que você está vendo aí a decoração que você quer aqui tem isso mesmo sábado é sábado sábado a gente vai inaugurar emerson essa área aqui de decoração tem vários artigos para você decorar sua casa desde a sala até o banheiro passa pelo quarto a gente veio com lençol veio com toalha veio com cama veio com mesa de centro cada mesa bonita veio com os bibelos para a gente botar na pateleira na nossa penteadeira até com sal isso mesmo um grande abraço meu amigo volto contigo Márcia home center a loja do rei contigo isso é uma tentação Lili Elisângela nossa administradora pira numa loja dessa e eu também tiro quem brinca de casinha a mulher que brinca de casinha que adora enfeitar a casa isso é uma tentação home center 11 horas e 32 minutos olha só que eu vou trazer para você mais um carro desgovernado acaba com a coisa dos outros com a casa dos outros uma betoneira desgovernada invadiu uma casa e deixou pelo menos duas pessoas feridas o acidente foi ontem à noite lá no Jorge Teixeira na zona leste da capital e o Valdir Adriano acompanhou tudo põe no ar pra mim da fachada da eletrônica deste homem de 54 anos pouco sobrou o caminhão carregado de concreto destruiu grande parte da casa dele mas esse não foi o único prejuízo do técnico em eletrônica o carro dele também teve perda total foi muito barulho na hora como é que foi? pra te falar a verdade nesta hora não sei nem se foi barulho ou se não foi você dizer que foi um um estalo e pronto parou tudo quando eu vi estava embaixo dessa carreira está embaixo da carreira está aí ainda no lugar o senhor deve isso aí ao pai eterno só ele o acidente aconteceu por volta das 7 horas da noite desta quarta-feira na rua 28 de agosto na quarta etapa do Jorge Teixeira região leste de Manaus a betoneira descia a rua universal quando o motorista perdeu controle em alta velocidade o veículo já desgovernado invadiu esta casa que na hora também arrastou um carro que estava estacionado na garagem um dos cômodos foi atingido dentro dos trabalhadores foi justamente essa área em que as duas vítimas ficaram feridas depois da colisão o motorista da betoneira fugiu do local Aladilson Branches de Oliveira o seu lalá como é mais conhecido entre os vizinhos teve uma fratura em uma das mãos e um ferimento leve no pé já o ajudante dele Elton da Silva Carvalho de 45 anos ficou com um pedaço de ferro atravessado em uma das pernas ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo onde passou por cirurgia e segue internado estável na enfermaria moradores que não quiseram gravar entrevista revelaram que este não foi o primeiro acidente no local o caso foi registrado no 14º distrito integrado de polícia nenhum responsável pela betoneira foi localizado não, porque o motorista correu o motorista fugiu agora vocês viram a rua a rua parece um tapete acabou de ser recapeada se ela estivesse cheia de buraco talvez o motorista não tivesse perdido o controle da betoneira porque ele teria freado por causa dos buracos aí o caboclo vê aquela rua que parece um tapete bonita, né eita, vou botar o pé lá dentro e entrou casa dentro mesmo dos outros e acabou trazendo um prejuízo material e prejuízo físico porque teve gente ferida e o motorista que é um rato, né correu com medo de ser agredido pela população e aí a rua chega tá bonita, gente eu tô impressionada com a rua a rua chega tá bonita mais bonito mesmo tava era a casa do seu do coitado do técnico eletrônica antes do acidente da betoneira agora, ó pessoal da betoneira vamos voltar aparecer e dar satisfação aqui pro dono da casa né já deu já passou o efeito da população de agredir o motorista motorista vamos voltar pra poder atender o pessoal que tá precisando de ajuda ali e apoio e fazer ali a divisão comprar o material devagarzinho e pagar o prejuízo do homem porque o homem não tem nada a ver com a perda de noção a perda da noção do motorista de pisar fundo da betoneira o que é que tu tá corrigindo? como é que eu tô falando? como é? betoneira não é betoneira? betoneira peraí cadê? põe aqui pra mim de novo o TP o que que tava escrito lá no TP? o pessoal tá me corrigindo que eu tô falando errado aqui o betoneira diz que não é betoneira acredite se quiser peraí é com E mas eu falo com som de I não é betoneira é bitoneira e por que que não tem um I? por que que é um E? betoneira é betoneira ou bitoneira Leão? que o Leão sabe pra caramba aqui viu isso aí Leão a gente fala bitoneira vou procurar aqui na minha no 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 Google no Google Google repete aqui a palavra é bitoneira esse Rui não presta hein ele tá mandando a gente fazer uma enquete no Facebook se é bitoneira ou betoneira põe a enquete no Facebook pega tu vai ser a primeira vem cá diz aqui é bitoneira ou betoneira fala hã? eu tô no fala logo garota tu entra no vivo te comporta menina tu entra no vivo acho como gente diga bitoneira ou betoneira eu acho que é betoneira o Leão o Leão sabe muito o Leão me corrige umas coisas aqui que o Leão ele passa comigo passa por cima de mim igual uma betoneira uma betoneira e aí Leão betoneira ou bitoneira? tenha coragem pra errar macho não tô errando não eu tô dizendo que como o povo fala que a gente fala com betoneira aaaah o Daniel tá fazendo igual a Glória não sou capaz de opinar peraí então é betoneira ae bitoneira uma bitoneira é um misturador mas a gente pronuncia bitoneira betoneira coloque lá no Google pro Google pronunciar coloque aí doutor Jaime pro Google pronunciar coloca aí doutor Jaime a outra quer que o Google pronuncie Cheiave na Manchester aí direito estão fazendo enquete no Facebook é betoneira ou bitoneira mas eles vão responder como? bitoneira betoneira bitoneira 11 horas e 39 minutos enquanto a gente resolve se tiver um professor de português aí se a doutora Rita Raical se a minha professora é Rita Raical ou a Vânia Pimentel estiver assistindo o programa né que são as pessoas que sabem tudo de português aqui do nosso estado do Amazon Rita Raical e Vânia Pimentel liga pra cá e responde aqui a pergunta ou quem é formado em letras aí em português a pronúncia certa é bitoneira ou betoneira eu falei betoneira a matéria inteira estão me corrigindo dizendo que é bitoneira doutor Jaime Bechard diz que é B com B mesmo mas que pronuncia bitoneira 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 11 horas e 39 minutos vamos esperar aqui a ligação doutor Jaime falou aqui eu vou confiar no doutor Jaime no pessoal que está lá dentro que a voz do povo é a voz de Deus mas depende se a voz está certa né vou para voltar a falar ao vivo com a Bárbara Mitoso a Bárbara vai trazer um outro caso olha só esse caso eu quero que vocês parem para a gente refletir com muita calma nesse caso que a gente vai trazer agora o caso de um padrasto que estuprou a enteada uma criança de 12 anos de idade olha só que história triste a história dessa criança a doutora Joyce vai entrar depois eu vou chamar a sonora da doutora Joyce para a gente entender a história dessa criança a história de vida dessa criança antes disso vamos saber as informações desse caso do homem que foi preso em flagrante com a Bárbara Mitoso que está ao vivo lá na frente da delegacia e vai trazer as informações oi Bárbara conta a história para a gente olha só Márcia nós acompanhamos a apresentação de um homem de 28 anos suspeito de abusar sexualmente da enteada uma adolescente de apenas 12 anos de idade agora olha a sua história viu Márcia segundo a criança o depoimento da criança para a polícia é que ela estava sendo abusada pelo padrasto desde quando ela tinha 10 anos de idade ela estava inclusive morando com esse padrasto a mãe da criança não estava mais com ele não tinha mais um relacionamento mas quem cuidava realmente dela era esse padrasto que infelizmente cometeu esse crime agora o outro detalhe Márcia é que essa criança também revelou para a polícia que ela estava sendo submetida a exploração sexual desde os 8 anos de idade que ela teria perdido sua virgindade aos 8 anos de idade né Márcia por troca de objetos enfim estava realmente sendo explorada sexualmente e não só isso ela também foi submetida ao uso de drogas então infelizmente a delegada ainda relatou para a imprensa de que ela estaria aí viciada em drogas por conta dessa constante utilização de entorpecentes a que ela foi submetida viu Márcia a gente vai acompanhar agora a entrevista com a delegada Joyce Coelho que ela vai falar um pouco sobre a investigação desse caso e a prisão desse homem de 28 anos o abusador nega né geralmente os abusadores negam se confiam em que os laudos as perícias se confiam se confiam em dizer que ah mas ela já se prostituía então assim é um fato que traz muito sofrimento para a vítima e que se não for cuidada ela pode levar isso aí para a vida toda ou até mesmo via se tornar uma exploradora a gente tem muitos casos de vítimas que são exploradas sexualmente não são cuidadas e acabam repetindo esse ciclo com outras vítimas sim essa essa investigação ela vai ter vários desdobramentos a gente fez essa prisão agora nesse momento para que a gente pudesse conter a pressão que ela vinha sofrendo mas a gente vai ter vários desdobramentos ainda é uma vítima abalada emocionalmente então é como eu falei nós estamos tendo toda uma cautela na escuta dessa vítima carregada de pressão externa carregada de sofrimento então ela nós precisamos fazer isso de uma forma bem responsável até para que quando a gente faça essa prisão já seja com indícios fortes o suficiente como a prisão do padrasto pois é olha só Márcia a doutora Joyce Coelho ainda informou que as investigações vão continuar né esse caso ainda vão ter aí outros desdobramentos porque é preciso saber quem realmente estava aliciando essa criança desde os 8 anos de idade quem é que estava promovendo essa exploração sexual né então a gente vai acompanhar a gente vai apurar e também toda essa investigação da polícia civil volto com você Márcia obrigada Bárbara Mitoso vamos lá tem como segurar o Jackson rapidinho Dani segura o Jackson rapidinho porque eu quero que você entenda direito a história dramática da vida dessa criança nós estamos falando de uma menina de 12 anos a doutora Joyce que acompanhou todo o histórico dela durante as investigações que ela já levantou para poder acusar de estupro esse padrasto que tem uma cabeça tão estragada que diz assim a menina já está mesmo na pior eu quero eu quero é que ela fique pior ainda né são 11 horas e 44 minutos daqui a pouco eu vou trazer as informações a sonora a gente precisa chamar agora o Jackson Salva Terra que está na o que ele está fazendo agora ele está na BR 174 é isso? está na BR 174 trazendo informações para a gente Dani está me ouvindo Dani? não sabe onde ele está chama para mim aqui vamos embora põe o Jackson aqui na tela caiu a ligação tinha que chamar agora o Jackson vamos lá põe a sonora nem que volte a ligação vai botar a sonora agora da delegada vamos botar a sonora da delegada Joyce depois liga para o Jackson preciso ouvir agora a sonora da doutora Joyce para a doutora Joyce dizer para a gente a história de vida dessa menina põe a sonora dela aqui no ar para mim uma história de uma adolescente que desde os 8 anos foi inserida nesse mundo do abuso sexual infantil vem de uma família desestruturada não teve uma criação de uma forma regular com uma família constituída e esse é um dos grandes traumas e revoltas para ela começou a se prostituir a se vender muito cedo foi induzida a isso por pessoas adultas já experimentou a droga já se encontra viciada então é um caso bem complicado em que ela acaba relatando que desde os 10 anos de idade vinha mantendo relações sexuais com o ex-padrasto na verdade após a separação da mãe ela acabou deixando essa menina aos cuidados do ex-companheiro que é o padrasto dela então ela chega até manifestar um certo gostar deste padrasto uma fala que ela nos trouxe que chamou bastante atenção foi que embora ele tenha feito isso comigo ele me dava de comer e me dava as coisas tu está entendendo o drama que essa menina vivia veja você que na cabeça dela ela já mantinha relações sexuais desde os 8 anos então para ela isso era normal olha você que está aí do outro lado e agora eu quero ouvir o telespectador a mãe dessa criança entregou a criança sem nenhuma responsabilidade de cuidado quando ela tinha 8 anos ela foi morar lá com o padrasto e ela queria morar com o padrasto sabe por que? ela não queria passar fome e esse homem podre eu vou dizer assim estragado em vez de fazer assim não peraí eu não vou acabar com a vida dessa criança eu vou tentar salvar essa criança eu vou colocar essa criança numa escola eu vou dar atenção para ela não se aproveitou sexualmente de uma menina de 8 anos e disse assim ela já se prostituía já tinham oferecido droga para ela ela já é usuária de drogas aos 12 anos olhem o drama de vida dessa criança olhem o drama de vida dessa jovem viciada em drogas aos 12 anos porque a vida que ela levou até agora foi uma vida de abuso sexual desde os 8 anos de idade sem estudo e usuária de drogas aos 12 anos cadê a mãe dessa menina? cadê as políticas públicas de... as políticas públicas sociais do governo? ninguém denunciou a vida dessa criança para um conselho tutelar para que ela fosse pelo menos recolhida a um abrigo para que pelo menos já que ela não tinha ali o carinho da mãe ou o carinho de um pai ela pudesse ter a chance de mudar o rumo da vida dela como é que você convence uma adolescente de 12 anos de que ela tem sim uma vida ela pode sim ter uma vida melhor uma adolescente de 12 anos já é usuária de drogas que vai ter que ser inserida numa escola não sei sequer se ela foi alfabetizada não sei se ela até que série que ela estudou se ela pelo menos fez a primeira série hoje a primeira série é a alfabetização ela foi alfabetizada será que ela vai ser ela vai conseguir ser inserida numa escola sem que naquela escola ela seja mais uma vez violentada fisicamente a gente está vendo as escolas como é que está a situação agora a gente acabou de trazer aqui aí uma menina de 12 anos 12 anos abusada sexualmente desde os 8 usuária de drogas como é que tu explica pra ela que a vida dela pode ser diferente como é que tu vai assumir naquela criança uma confiança vai gerar naquela criança uma confiança se tudo que ela viu nos adultos até agora foram adultos estragados adultos podres um padrasto que podia ter dado uma vida diferente pra ela e abusou sexualmente dela uma mãe que em vez de lutar pra alimentar a filha entregou a filha na mão de um abusador aí a gente vê uma criança dessa crescendo e vira um adolescente criminoso não é assim? a gente vê aqui um monte de adolescente aí a gente vê uma adolescente de 17 anos que teve uma história de vida dessa deturpada desvirtuada completamente fora da realidade que ela poderia ter uma realidade muito melhor cometendo crime aí vai a população e? caceta né? é uma tristeza isso se alguém ligar pra falar desse assunto Dani eu vou chamar o Jackson agora o Jackson vai entrar vamos tentar falar com ela, viu? 11 horas e 49 minutos vamos lá Jackson salva a terra que tá aí o presidente Figueiredo traz as informações Jackson Bom dia Márcia bom dia aí aos telespectadores do programa olha Márcia logo cedo começou por cerca de 9 horas da manhã a manifestação da população de presidente Figueiredo e também dos funcionários públicos eles rependiam por melhorias salariais eles percorreram as principais ruas da cidade chegaram a fechar a BR-174 por cerca de meia hora nenhum carro passava nem no sentido Manaus nem no sentido Boa Vista a Polícia Rodoviária Federal também esteve no local controlando o trânsito depois de fechar a BR-174 eles percorreram a parte baixa da cidade e vieram aqui para a prefeitura onde eles queriam falar com o prefeito queriam falar com algum representante da prefeitura mas infelizmente não conseguiram eles chegaram a pedir que o prefeito saísse do seu carro já que a revolta maior do funcionalismo público além do abandono da cidade é um decreto que foi publicado no dia 31 de julho em que proíbe o pagamento de horas extras e de adicionais noturnos com isso quem mais são prejudicados são os funcionários da guarda municipal e da secretaria municipal de saúde que vão ter uma perda 11 horas e 51 minutos obrigada Jackson Salvaterra que traz as informações para a gente lá de Manacapuru de Presidente Figueiredo falta planejamento falta responsabilidade falta compromisso prefeito abandona comunidades e ramais no município de Presidente Figueiredo Presidente Figueiredo que é o município mais visitado pelos nossos turistas é visitado o ano inteiro por causa das cachoeiras e a gente está vendo o município de Presidente Figueiredo sendo jogado as traças infelizmente são 11 horas e 51 minutos vamos lá você que está acompanhando aqui o programa da comunidade a gente muda de assunto dá uma amenizada aqui e traz um recado para você e traz um recado para você vocês estão tirando onda comigo hoje vocês estão tirando onda comigo Gesiel vocês estão tirando eu vou sair de férias eu vou sair de férias na sexta-feira o pessoal está tirando onda comigo ali dentro tudo certo? posso ir? posso? então tá bom eu vou para as minhas férias eu vou para mim mas antes disso eu vou trazer um recado para você vem cá comigo vamos lá porque dica é comigo e a gente vai falar agora de conforto térmico e se tem alguém que entende disso essa é a Totaline Refrigeração e Ar Condicionado uma empresa do grupo Midea Carrier a Carrier é referência mundial em climatização e foi fundada pelo inventor do ar condicionado Willis Carrier e a Midea é líder mundial na fabricação de eletrodomésticos duas gigantes unidas pensando em você na Totaline você tem a solução completa para sua residência, indústria ou comércio e tem uma linha completa de ar condicionado com capacidades que vão de 9 mil a 80 mil BTUs em vários modelos a sua escolha aqui você sempre encontra a solução ideal para o seu conforto térmico e a grande novidade que a Totaline traz são os produtos exclusivos Midea para você a Air Fryer Midea alimentos fritos sem uma gota de óleo a única do mercado com capacidade de 4 litros e nas cores branca, prata, vermelha e preta fácil de limpar porque possui a exclusiva bandeja de material antiaderente além da baixa emissão de odores e gordura na sua cozinha olha que show adega climatizada disponível nos tamanhos 8, 12, 24 29 duplex e 34 garrafas seu vinho na temperatura certa tem freezer disponível nos tamanhos 202, 295 e 415 litros e frigobar nos tamanhos 45, 93 e também 124 litros cabem em qualquer ambiente uma linha completa de microondas branco e preto branco espelhado prata espelhado e em vários tamanhos de 20 a 31 litros ideal para a sua necessidade uma linha completa também de eletrodomésticos de embutir Midea tecnologia e modernidade para a sua cozinha tem forno elétrico forno microondas cooktopia gás e elétrico e coifas com fino acabamento e designer diferenciado e o grande lançamento de 2019 a lava e seca Midea Stormwash Inverter Tambor 4D disponível nas cores com capacidade de 10 a 12 quilos e nas cores branca e prata e tem sistema de lavagem e secagem que deixam suas roupas como novas acesse o site e faça um dimensionamento virtual para o seu ambiente você já sabe onde encontrar tudo o que você precisa em condicionadores de ar lava roupa todo um acabamento para a sua cozinha tudo isso você encontra na Totaline Refrigeração você já sabe acessa o site faz um dimensionamento virtual que você vai poder deixar sua casa linda e sempre com aquela temperatura ambiente acessa lá www.totaline.com.br a solução completa e moderna aqui na Totaline você tem todas as opções todas as opções na Totaline vem cá comigo Leão Raul cadê o rugido do Leão? ele nem é assim essa coisa essa brabeza toda Letty tudo bem Letty? tudo bem o que a gente tem hoje? hoje eu estou com esfirra e pizza eu estou com os sabores de bacon carne misto de carne portuguesa e piracu com banana ah trouxe com banana eu adoro banana além desses sabores a gente tem para mais parentes sabores de esfirras e pastéis que são feitos na horas diversas promoções a gente está com três unidades localizadas em Manaus e temos delivery também hein quais são as localidades localizadas as localidades localizadas quais são as localidades localizadas em Manaus? a gente está com três unidades que uma fica na rua São Judas Tadeu em frente a Rondobras número mil outro é na rua Souza Campos no centro comercial Beija Flor e um fica na rua atravessa Vitória em Flores também e aceita entrega né? sim a gente entrega aceita pedidos né? eles entregam a gente tem delivery e por falar em delivery a gente tem a entrega do ganhador da semana passada do nosso Esfirra Mania melhor Esfirra de Manaus você já sabe que você liga para cá 3307-3950 e leva para casa um super combo que é esse combo aqui fala para mim do combo Letty a gente sorteia esse combo aqui de 15 esfirras que são 5 carnes 5 frangos e com mista mais um pet de 1 litro e meio e a gente também vende ele além dessa promoção a gente tem de pizza e outros esfirras e sanduíches e pode pedir o sabor que você quiser porque o mais legal do Esfirra Mania é que a gente pode inventar o sabor que a gente quiser né Neto? a gente pode inventar né Letícia? pode ser você chega lá e nos itá diz assim eu quero abacaxi com leitinho uma pitadinha de ketchup e um pouquinho de banana pode fazer assim? pode né? a grávida a buchuda que está com desejo não se preocupe porque a Esfirra Mania realiza o seu desejo traz o ganhador para mim olha a Letícia tinha muita cara de falar com fome viu? essa aí também era uma das ganhadoras? essa aí é da ganhadora junto com as crianças tá bom como é o nome dela tu lembra? é... Joana né? é Joana é a Joana Joana a gente esqueceu seu nome mas o que importa é que você está aqui ó no nosso coração tá bom? obrigada Letícia obrigada agora vou falar em ganhador eu não vou esquecer o nome da Ivone Araújo é a Ivoneide peraí de novo hein? e por falar em ganhador eu não vou esquecer o nome da Ivoneide Araújo que está aqui vem cá Ivoneide ai meu Deus eu tenho problema o fio eu coloquei o pé embaixo do seu tudo bom Ivoneide tudo Ivoneide ganhou o almoço ontem da Ed né Ivoneide? isso e aí? quem está aqui contigo? meu esposo 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 meu tá ali esposo esposo dela né? como é o nome dele? Marlisson o Marlisson tá aqui filmando a Ivoneide vocês vão agora lá pra Ed almoçar? sim aproveitar que foi meu aniversário foi ontem? não foi início de agosto 10 de agosto mas tá valendo ainda tá claro tá no mês foi o aniversário dele também qual é o dia do aniversário dele? então dele foi em julho meu e agosto ok então leva ele pra comemorar não tem problema é música de parabéns para Ivoneide que fez aniversário nesse mês agora parabéns pra você na fata carida tá aqui o teu vale-almoço obrigada restaurante vegetariano obrigada pela audiência viu? vai tomar o mês Ivoneide Tarumã mora lá no Tarumã assiste sempre a TV sempre pega bonitinho o sinal lá pega ótimo ai que amor adoro isso obrigada tá Ivoneide obrigada viu? um beijo e vão lá comer e batam uma foto pra gente mostrar aqui no programa com certeza pede da Ed assim Ed que a Ed vai tá lá quero bater uma foto pra aparecer lá no programa com certeza tá bom? um beijo obrigada olha pra falar nisso 11 horas e 58 minutos você que tá aí do outro lado mandaram eu olhar pra tela estou com medo meu Deus qual é a diferença dessa foto pra essa? os peitos né? quantidade de peito que essa mulher tem vamos lá meu Deus vocês querem me ridicularizar? vem cá então aqui ó olha o monte de peito que essa mulher tem gente eu não eu não tenho calma Maria do Bairro eu sou despeitada tudo que vocês estão vendo de volume aqui é bojo foi o telespectador que mandou isso foi o Rain que mandou foi o Rain ah tá ótimo obrigada pessoal tá tá que linda ela mesmo o cabelo vem cá Ricardo com essa tua gargalhada pra eu dar na tua cara quer te quebrar todinho agora sim tá mais justo gente né? porque com aquele peito todo da céu é uma sacanagem comigo tá? parece um menino de 11 anos o Rain que diz assim menina tu parece um menino ah tu é um menino de 11 anos né? 11h59 vamos pra enquete da betoneira ou bitoneira que tá todo mundo ali cadê? vamos pra enquete betoneira ou bitoneira isso aqui é a pronúncia tá gente? porque o nome realmente é betoneira com E a pronúncia é que 53% agora a gente esse 47% aqui meu Deus teria um professor de português pra salvar a pátria e dizer pra gente doutor Jaime já disse que é bitoneira né? doutor Jaime tem essas paradas aí das bagaçadas a gente fez a gente faz um monte de português pra poder formar na faculdade de direito depois a gente esquece mas a gente faz tá ganhando bitoneira vamos ver até o fim do programa vai ligar pra quem? liga pra Rita Raical liga pra doutora Vânia liga pra professora doutora liga pra professora Vânia Pimentel liga pra professora Vânia Pimentel ou pra professora Rita Raical descobre o telefone delas aí vai eu duvido dessa produção descobri o telefone da professora Rita Raical ou da professora Vânia Pimentel pra dizer a professora Vânia Pimentel foi minha professora nas duas faculdades ela foi minha professora na faculdade de direito e foi minha professora no semestre que eu fiz de jornalismo, tá? Então, olha a outra abusada. Chateadinha com o quê, nega? Vai logo ligar para a professora Rita Raikal, Vani. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Meu Deus.